Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade dos alternativos. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês. E por falar em novidade, finalmente hoje vocês terão nova atualização, até que enfim, essa atualização está trazendo grandes melhorias. Hoje, a partir das 19 horas, eu vou mostrar para vocês o que essa atualização está trazendo agora. Caso você tenha esse aparelho, já fica aí preparado que a partir das 19 horas, essa atualização estará disponível para todo mundo. Eu já estou com ela aqui fazendo alguns testes, eu vou mostrar as melhorias que essa atualização trouxe. Mas antes, eu aperto a você que está me vendo aí, deixa aquele joinha, seu like. Caso você ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, porque você sabe, chega sempre informações dos alternativos em primeira mão aqui no nosso canal. Clique no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. No oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Está aí o WhatsApp na tela, 71999785128. Bahia Eletro. São mais de 30 modelos no estoque. Então, na hora de comprar o seu aparelho, pense Bahia Eletro. Bom, pessoal, é o seguinte. E por falar em Bahia Eletro, eu queria aqui agradecer e deixar um abraço para o instalador, ele que fez a sua compra lá na Bahia Eletro e pediu o Jairo, né? Que é o atendente da Bahia Eletro, para me passar esse feedback, para me mandar um abraço para ele. Ele é instalador, ele é lá de Coari, no Amazonas. É o Ismael Bruno. Ele acompanha tanto o meu canal, quanto o canal do amigo Carlos Grota, né? Para falar em Carlos Grota, Carlos Grota agora está com um novo canal aí. Vocês podem estar seguindo o Carlos no novo canal, tá? O outro canal dele está passando por algumas mudanças aí, mas ele está no novo canal aí. Eu vou deixar o link no comentário desse vídeo. Então, ele é o Ismael Bruno. Ele é instalador lá de Coari, no Amazonas. Me pediu aquele abraço. Então, você também pode receber o seu abraço, o seu alô aqui no nosso canal. Deixa o seu recado lá na Bahia Eletro, pelo WhatsApp. Entra em contato com o Jairo. Já aproveita, já faz uma compra lá, tá? E aí, pede o Jairo para mandar para nós, que ele vai enviar aqui. Eu vou mandar o seu abraço, o seu alô, tá certo? Então, um forte abraço. Bom, pessoal, é o seguinte. Nova atualização hoje, a partir das 19 horas, com grandes melhorias. Eu estou falando da Inx Plus Sati. E ela trouxe muitas melhorias nessa atualização. Eu já vou mostrar para você agora. As melhorias que eles fizeram nessa atualização, eu vou jogar na tela aí para vocês. Bom, são essas aí que vocês estão vendo. Foi adicionada agora a função FICTURY. O que é a função FICTURY? Para quem não sabe, é aquele guia, né? É esportivo, onde tem lá a programação esportiva para que vocês podem estar acompanhando. Agora foi adicionado. Barra de sinal do SKS fica oculto quando você está utilizando somente o IKS. Olha que legal, né? Adicionado a senha master, que é agora. A senha master aí é 888, né? São 4, 8 no caso. 888, 888. Adicionado aí, novos TP no 70W. Melhoria no TS delay automático. Melhorias no codec de vídeo. Correção do bug na hora do IPTV. Recursos do sistema aprimorado. Essa é a nova versão da InX Plus Sat A1.17, que estará disponível hoje a partir das 19 horas. Então, pessoal, são essas melhorias aí da InX Plus Sat. Já estou com essa atualização testando aqui, olha aí para vocês verem. Estou rodando só no SKS. Liso, liso. Grande melhoria. O aparelho, ó. Mudou da água para o vinho. Está rodando muito bem. Se bem, já estava um espetáculo, né? Mas com essa atualização, ele ganhou aí mais uma performance. Ele ganhou uma melhoria muito grande. Então, essa atualização vai estar disponível para vocês. Assim que eles liberarem a atualização, eu vou deixar no comentário desse vídeo aí. Vai estar no blog parceiro nosso aí, o azforo.com.br. Vai estar aí no comentário. Eu vou deixar para vocês essa atualização. Caso vocês tenham esse aparelho, já se prepare o pendrive, que hoje, a partir das 19 horas, tem a atualização chegando para vocês, tá bom? Se gostou, joinha para fortalecer. E acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Aquele forte abraço. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau.